Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. E eu tô aqui pra gente continuar falando de conectividade, já tem uma série de tutoriais aqui falando sobre o novo Conectividade Social. Eu tô aqui pra falar de mais um erro que tá dando com antivírus, tá? Nesse caso aqui é o antivírus AVG. Eu já tinha gravado aqui outros vídeos falando sobre antivírus, inclusive tem vídeos bem específicos aqui ensinando. E esse aqui é pra falar sobre o acesso negado em virtude desse antivírus. Eu acabei de atender um cliente essa semana que tava com um problema de acesso negado e eu vi ali que ele tinha um antivírus pago, tá? E o antivírus realmente tava bloqueando a página de acesso, tá bom? Mas a gente ia aqui pra solução, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e deixe seu like. Pessoal, o erro que tá dando é quando você... na verdade você não consegue nem abrir o certificado digital, porque o antivírus ele tem... um dos módulos do antivírus tem aquela parte de navegador seguro. Então tem um modo específico ali que já bloqueia direto no navegador o site do Conectividade Social. O site do Conectividade ele fica acessando a sua máquina, é por isso que você cadastra a máquina. Então o antivírus acaba bloqueando ele ali. Eu já tinha pego um parecido com esse de acesso negado, inclusive como eu falei tem vídeo aqui explicando. Naquele período ali, o cliente optou em excluir o antivírus, tá? E nesse caso aqui, a gente tentou buscar solução no site do fornecedor do antivírus, ver se tinha solução ali de como é que faz pra adicionar as permissões, tá? Se você não se sente seguro pra fazer isso antes de a gente ir aqui pra parte prática, eu queria recomendar que você procure alguém da área de TI pra fazer essa configuração, verificar se realmente é o antivírus que tá bloqueando a página e a partir dali adicionar as permissões necessárias pra você utilizar, tá? Eu quero aqui só compartilhar essa solução prática mesmo que encontrei lá no site do AVG sobre como é que você pode adicionar essa permissão, tá bom? Então vou compartilhar aqui a tela. O erro que tá dando, como eu falei, é o erro de acesso negado. Lá no endereço, na parte de cima superior do site, quando você acessa a Conectividade, aparece lá Conectividade, V2 e tal. Acesso negado aparece do lado. E não, aqui nesse caso não tava abrindo nem o certificado digital. Então lá no site do fornecedor do antivírus, ele traz uma solução pra problemas quando esse aplicativo aqui, Antitrack, é o aplicativo que bloqueia lá na página do Google, tá? Ele bloqueia as páginas. Então ele traz aqui a solução de como é que você faz. Você abre, você procura aí se você tem esse antivírus, tá? Você procura esse aplicativo do antivírus, acessa aqui o primeiro menu dele, quando você abrir ele o primeiro menu, e você vai desmarcar ali a opção de proteção, tá? Que esse aqui é uma opção de rastreamento, tá? Então você desmarca essa opção aqui. Depois você vai no segundo menu, que aparece ali, e você vai desmarcar o... pra rastrear no Google Chrome, tá? Basicamente é essa a solução, tá? Além disso, eu fiz uma configuração extra que foi adicionar o site como lá na lista de sites permitidos, tá bom? E também eu fiz uma outra configuração lá no Firewall, colocando a pasta do Kriptonita como uma exceção, tá? Porque quando o sistema vai fazer as assinaturas, ele aciona a Kriptonita, e o antivírus também bloqueia a Kriptonita, num outro vídeo de um outro antivírus que eu fiz aqui, tem lá também o tutorial ensinando você adicionar as exceções, tá? Eu fiz nesse aqui também. Vamos lá então acessar aqui a máquina pra fazer. Bom, o erro que tá dando nesse aqui, o erro de acesso negado, se você der um F2 ele aparece aqui, na estrutura da página, tá? O erro que tá dando, nem abre o assinador aqui, tá? Ah, um outro detalhe também, antes de a gente ir pra cá, pra parte de configuração, eu tinha tentado pausar o antivírus pra tentar fazer, mas mesmo assim, como esse antivírus tem vários aplicativos, o aplicativo que tava bloqueando, que é o do navegador, continuava ativo, tá? Então mesmo eu pausando ali o antivírus continuava bloqueando. Então vou procurar aqui pelo AVG Antitrack, tá? Ele vai abrir aqui o aplicativo. Tá, eu tô aqui com o aplicativo aberto, tá bom? Ele aparece aqui como atualização, eu vou colocar aqui Entendi. Então eu vou selecionar aqui a primeira opção, Antirrastreio, tá? Aqui já tá em português, então eu vou selecionar essa primeira opção, Antirrastreio. Vou desmarcar aqui, tá? Não proteger. Vou agora em Proteção de Navegador, vou desabilitar aqui do Google Chrome. E vou em Sites Autorizados, que eu quero adicionar aqui uma permissão pro site do Conectividade. Vou adicionar aqui, adicionar. Pronto, já adicionei. Agora eu vou fazer um teste aqui, ver se ele vai abrir o assinador do certificado, tá bom? Vou dar um refresh aqui na página. Pronto, acabou com o erro. Já solucionou o erro aqui, já consigo abrir o certificado digital. Deixa eu dar um permitir aqui. Pronto, tá? Deixa eu só fechar aqui. Aqui eu vou encostar a máquina. Pronto, já tá liberado aqui pro cliente poder utilizar. Basicamente é isso, tá? Além dessa configuração aqui, eu também fui lá, como eu falei, e adicionei uma permissão pra que o antivírus não bloqueie a pasta do Criptonita, tá? Como eu falei em outro vídeo aqui, eu já fiz esse procedimento, então eu vou mostrar aqui nesse como é que faz. Vou abrir aqui o antivírus. Vou em web e-mail, tá? Vou aqui em geral. Vou em exceções. Adicionei aqui o site como uma exceção, tá? E adicionei também aqui a pasta do arquivo do Criptonita que tá lá no C também. Vou deixar o caminho aqui na descrição do vídeo pra você adicionar como uma exceção também, tá? Basicamente é isso. Então, só pra gente revisar aqui, se você tem antivírus, pode ser um antivírus que esteja bloqueando o seu acesso. Aqui o antivírus já estava bloqueando desde o acesso à página. Tem casos que você consegue acessar a página e ele vai bloquear a assinatura, tá? Se ele estiver bloqueando a assinatura, vai aparecer lá na quarentena. Então, dá uma olhada na quarentena que se ele estiver bloqueando o site, vai estar ali o relatório. E só quero alertar mais uma vez aqui, tá? Se você não sabe ou não se sente seguro pra fazer a configuração, procure um profissional da área de TI que ele vai adicionar as exceções aí pra você. De repente, o show de contabilidade pode dar problema pra você. Então, eu quero trazer esse alerta aqui pra gente finalizar e dizer procure um profissional da TI que ele vai poder adicionar essa exceção com mais segurança. Aqui eu só estou compartilhando uma dica prática pra você que está precisando resolver esse problema, tá? Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!